Eu queria apresentar um pouco a professora Miriam. Ela é assessora do Centro de Referência Latino-Americana de Educação Pré-Escolar, CELEP, em Cuba, especialista em educação, mestrado em educação pré-escolar e PhD em educação. Ela ministra aulas na Universidade de Havana, na área de educação. É consultora em países latino-americanos, de educação pré-escolar e trabalha em projetos de pesquisa em Havana. E é consultora do programa PIN, que já foi apresentada aqui também. Então, por favor, professora. Boa tarde a todos. Queria começar a conversar com vocês. E, primeiro, agradecendo a todos os organizadores deste seminário, da convidão recebida em Cuba para nossa participação, em especial, em nome do Centro de Referência Latino-Americana para a Educação Pré-Escolar. Muito obrigado a todas as pessoas encargadas de organizar este magnífico seminário. Bom, nos trae aqui, na tarde de hoje, conversar, falar com vocês sobre o programa cubano de atenção social e educa a sua filha. Mas a explicação que vamos fazer do programa não é sua apresentação, senão é ver como este programa em si mesmo, a aplicação deste programa, se convierte em um entorno favorecedor da prevenção da violência. Para começar a falar, gostaríamos, então, de fazer um pouco de história. Em primeiro lugar, recordar que, enquanto estamos falando hoje aqui, durante dois dias, estamos falando de violência, de desenvolvimento infantil, são temas já muito conhecidos, e que, além disso, formaram parte da preocupação de muitos pedagogos e investigadores de outros siglos. Ou seja, que o problema da atenção ao menino da primeira infância, data de siglos atrás. E, neste sentido, pudiéramos mencionar a Comenios, a Pestalozzi, a Fruebel, a Rousseau e a muitos outros. Mas, sem embargo, podemos também fazer um pouco de história, de uma história já mais cercana a nós. E, por exemplo, pudiéramos referirnos à declaração de Ginebra em 1924, a primeira declaração dos direitos do menino. Seguidamente, em 1948, a declaração universal dos direitos humanos, que incluía em si mesma os direitos do menino. Posteriormente, em ano 59, a declaração já dos direitos do menino, que concretava, de algum modo, a declaração universal dos direitos humanos. Em 1979, em ano conhecido como o ano internacional do menino, se começou a discutir uma nova declaração dos direitos do menino, fundada em novos princípios. E, no ano 90, teve lugar a primeira cumbre mundial da infância, que deu lugar a a declaração mundial sobre a supervivência, a proteção e o desenvolvimento do menino. E foi ali que se elaborou um plan de acção que devia ser cumplido por os diferentes gobiernos, por as diferentes políticas, antes do ano 2000. E hoje estamos no 2011, e ainda não podemos dar por cumplido esse plan de acção. Aí também se colocou de manifiesto, se fez a declaração dos direitos do menino. Sem embargo, a convenção sobre os direitos do menino, e a primeira cumbre mundial da infância, se bem foram eventos que desataram em todo o mundo um processo de reforma legislativa, que se bem han constituído um grande avanço, não é suficiente ainda para garantizar o pleno exercício dos direitos da infância, pois os cambios no ordem jurídico precisam, também, de cambios a nível da sociedade. Ou seja, um cambio ao interior da sociedade para que se reconheçam os meninos como sujetos de direitos, tal como afirman as fontes da Unicef. Em este sentido, Cuba firme a convenção sobre os direitos do menino em 1990, a ratifica em 1991 e a pone em vigor o 20 de setembro do próprio ano. Sem embargo, não quer dizer isto que é na década dos 90 que Cuba comece a cumprir os direitos do menino. Desde o mesmo triunfo da revolução em 1959, o programa, o Sistema Nacional de Educación, se fundamenta sobre uma base sólida, começando por a educação como direito de todos, e nessa educação se concretavam os direitos da infância e os direitos de todos os seres humanos. A educação, então, é concretada como um bem para todos, fundamentada no respeito das diferenças do indivíduo, ao direito essencial que tem todo ser humano, a a educação, e pondera a condição de pessoas por cima das limitações ou desventagens que estas podem ter. Portanto, a educação é considerada como um indicador básico de qualidade de vida e fator de cohesão, equidade e igualdade de oportunidades, de inclusão social para todos. E de aí, de essa concreção que tem o Sistema Nacional de Educación, começamos, então, a trabalhar sobre os direitos do menino e os direitos das mães, como pessoas, neste caso, menino e mulher, que através da história são os sujeitos de mais violência que a sociedade conhece. A educação, então, nasce com um fim, um fim que é um fim general para toda a sociedade, mas que se concreta em um fim para a educação da primeira infância. Em este caso, seu fim é lograr o máximo desenvolvimento integral possível de toda a população infantil de 0 a 6 anos. E fíjense que estamos falando de desenvolvimento integral e estamos falando de toda a população infantil de 0 a 6 anos, o qual, então, constitui um direito de toda a população infantil cubana. Para concretar isto e que a primeira infância tenha acesso a a educação, o primeiro que se fez foi a construção dos círculos infantis e a concreção do grado preescolar nas escolas primárias, neste caso, para os meninos de 5 a 6 anos. Este é o único ano que, em nosso país, a Constituição tem como obrigatoriedade no caso da educação da primeira infância, ou seja, para os meninos de 5 a 6 anos. O que acontece com os círculos infantis, que começaram a construí-se a lo largo e ancho do país, mas, sem embargo, esta construção teve que ser detenida por os problemas tão agobiantes que tem a sociedade cubana em quanto a o econômico, que muitos de vocês conhecem. Quando, então, começamos a darnos conta de quanto era o porcento de atenção da população infantil que atendíamos nos círculos infantis, nos dimos conta que só um 17% tinha direito a isso. E começamos a perguntar o que fazer, então, para o outro porcento. Se estávamos falando da educação, um direito para todos. Como os círculos não cubriam isto, nos dimos, então, a tarefa de ir a busca de um programa de atenção social que possibilitara a atenção e a atenção integral a todos os meninos que não foram atendidos nas instituições infantis. E foi assim como na década dos 80, durante 10 longos anos, se experimentou e se investigou o programa de atenção social Educa a tu filho, que foi implementado em todo o país em enero do ano 1992, dando acesso à educação a todos os meninos cubanos que não assistem a círculos infantis, concretando assim um dos seus direitos à educação. Este programa tem, como outros que vocês têm escutado nesses dois dias, diferentes modalidades de atenção. A primeira modalidade de atenção está dirigida a as futuras madres e aos pais, e falamos e falamos de madres e padres e falamos de família, porque em nenhum momento o programa está dirigido a a madre. Partimos da concepção que é a família a que educa, portanto, a a família vai dirigido o programa e é a família um dos seus pilares. A primeira modalidade está a atenção sistemática, a visita semanal, no domicilio, na consulta, nos espaços da comunidade, a todas as madres uma vez que são detectadas por o médico da família, que é outro programa cubano que existe em Cuba, se detecta a sua gravidez. Desde esse momento começam, então, a ter lugar as visitas à família. Con que objetivo? Con o objetivo que vocês veem cá. Estimular e potenciar a preparação da família para que esta, a sua vez, este em condições de estimular o desenvolvimento do seu embarazo e, ao mesmo tempo, preparar para a chegada do seu filho. Como segunda modalidade está a modalidade individual, também dirigida para os meninos de 0 a 1 ano, ou seja, a partir de que o menino nasca até o primeiro ano de vida com atenção a domicilio e também nas consultas médicas, porque estamos falando de um programa, como verão mais adeus, com um enfoque intersectorial. E algo muito importante aqui, que estamos dirigindo aqui, a visita individual aos meninos de 0 a 1 ano, porque também, por decreto de nosso sistema de educación, e neste caso do governo, todas as madres cubanas têm direito a gozar de um ano de licença de maternidade, para que os meninos então, não sejam obrigados a não ter esse direito de ser amamantados durante seis meses, tal como orienta a Organização Mundial da Saúde. É por isso que nossos meninos entram nas instituições infantis a partir do ano, logo de lograr a marcha independente, enquanto estão no hogar com o cuidado de sua família. Em primeiro lugar, pode ser a madre, mas se depois dos seis meses, esta madre é uma madre profissional, uma madre investigadora, que trabalha em um centro de investigación de grande importância para o país, esta licença retribuída pode passar a manos do padre, e é então o padre que continua com a atenção do filho no hogar até cumplir o primeiro ano. E como objetivo está o mesmo que acabamos de escuchar, preparar a família para o desenvolvimento integral de seus filhos. A outra modalidade está dirigida a todos os niños a partir do ano, ou seja, até os cinco anos que devem entrar de maneira obrigatória ao grado preescolar. Esta modalidade é conhecida com o nome de modalidade grupal e o objetivo é igual, preparar a família para que as condições do hogar poden dar continuidade á labor educativa. E algo a lo cual quero chamar a atenção é que en cada unha de estas modalidades nos hemos referido ao desarrollo integral, deixando así detrás esa asistencia, esa atención asistencialista de alguns programas que antes de surgir el Educa tu hijo e o Sistema Nacional de Educación eran os que predominaban en Cuba. Ao hablar entonces de atención integral á primeira infancia estamos entonces planteándonos o termino de prevención para nosotros a atención integral é prevención prevención de violencia prevención de todo tipo de situación que pode interferir en o normal desarrollo de un niño de la primeira infancia esta tensión supera como dixe anteriormente la tensión asistencialista deja atrás también la llamada atención educativa que pode ou non ser integral muchas veces esta tensión educativa só chega a ser parcial para dar lugar entonces á la tensión integral que é a lo cual está llamado el programa Educa tu hijo esta tensión integral la asumimos como un proceso sistemático de acciones intersectoriales diferenciadas que ejercidas de manera coordinada responden al proceso de desarrollo de los niños y las niñas y al cumplimiento de todas las dimensiones de sus derechos la tensión integral entonces é prevención é estimulación temprana é intervención temprana prevención entonces é asumido por el programa como la unidad de todos los sectores de la sociedad para buscar acciones integradas que multipliquen los esfuerzos y eviten la aparición de problemáticas que interfieran en el desarrollo integral de la primera infancia es elevar la calidad de vida del ser humano aumentar su cultura su educación como único modo de lograr que toda la sociedad esté preparada para evitar mitigar o erradicar todos los riesgos o cuando estos surran poder actuar rápidamente de esta manera la tensión integral que da el programa educa a tu hijo supera la tensión primaria secundaria y terciaria para convertirse entonces en el primer nivel de prevención y esto es algo que caracteriza el programa cubano de atención educativa el sistema como tal es posible que se fundamente sobre estas bases precisamente por los fundamentos en los cuales se sustenta fundamentos que ustedes tienen aquí delante pero que vamos a partir de colocar en el centro el fundamento legal y de derecho por ser un fundamento que da lugar al cumplimiento de los demás fundamento entendido como todas las categorías principios leyes teorías que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nacional de educación por tanto este fundamento da lugar a los códigos a las leyes que norman y regulan la tensión a la primera infancia que colocan a la familia y a la comunidad como pilares insustituibles en la educación de los niños que colocan a la intersectorialidad como otro pilar y sobre todo que va a cultivar una cultura de derecho en toda la sociedad empezando por el enfoque intersectorial del programa un de la wonderfully la comunidad la cultura las leyes las leyes y sobre todo la cultura como otros nessa las leyes que nos montajero los y y los para Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto